Grupo Arte Rituaiz 77 no Colimau do Arribu, Irasuco Ritabou, posto administrativo, oficializa a ação da Merho de Hacribe, violência. Sexta-feira, foi na Laisne, Arte Rituaiz 77 no Colimau do Arribu, realiza acordo da Merho de Hacribe, participa a autoridade local, autoridade de segurança na defesa, inclui Direção Nacional Prevenção Conflito Comunitária, Irasuco Ritabou, posto maliana, município Bobonaro. Ação da Merho de Hacribe, realiza tambaligado o conflito que acontece entre Grupo Arte Rituaiz 77 no Colimau do Arribu, mudar organização, resistência, nebeulo, colaparte e rede clandestina. Também apelava Grupo Arte Rituaiz 78 no Unidade e a Sociedade. Ação da Merho. Comandante Operacional PNTL Municipio Bobonaro, Inspector Sefi Sabino de Araujo garante declaração dame idanei que esse jovem que se organiza são ruas e atua cribe de um ato violento. Comandante Operacional PNTL Municipio Bobonaro, 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 regular hoddy vele hametim la sua amizade e tem ela selo clale vai ver com a lei pra que já pushy mausira nevema durante né lidera ela organização ruane nunca turra moto nunca Em relação à organização de família, o resultado é muito importante. Em relação à organização de família, o resultado é muito importante.